Tudo bom, minhas delícias? Filó da ser da terra, amor, bora correr atrás do prejuízo? Quer explodir o bacon? Oh my God, filó comi demais, também aquele choppinho, filó, comi que é a picanhinha, aquele bom aniversário, final de semana foi ó, porreta! Tem nada não, vamos correr atrás do prejuízo, basta a gente ó, ter força de vontade. Antes de passar essa receita, porque é incrível. Como assim se montou o ser da terra? Ah, suco de sal rosa, oh my God, você nunca ouviu falar? Vai ser hoje aqui no Coisas de Filó. Mas antes eu quero te dizer o seguinte, você já parou pra pensar que o que você faz de diferente pode ser o que tem de mais bonito em você? É, procure ser diferente, não procure imitar alguém, não procure ser alguém, o que Deus tem pra você é só pra você e o seu diferencial é o mais bonito. Sabia? Bora? Antes de eu te dar essa receitinha também, deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos, porque aqui do Coisas de Filó, amiga, amigo aqui é babado, é? Coisas de Filó oficial no Instagram, Coisas de Filó oficial também no Facebook, Coisas de Filó. Filó, eita, filózinha retada, amor, preste atenção, Filó, mas que suco é esse? Eu já começo a salivar antes mesmo de fazer ele, olha só. Esse suco, além de te emagrecer muito, ainda previne e trata inúmeras doenças, sabia? Como assim, Filó? Amor, é babado. Olha só, o poder do suco de desintoxicação é surpreendente mesmo, acelerando a perda de peso de forma, olha, eficiente. Veja os benefícios também, você precisa saber, porque às vezes você está bebendo alguma coisa e não sabe que tem tantos benefícios. Olha só, melhora a saúde dos olhos, previne o câncer, previne doenças cardiovasculares, controla e previne diabetes. Filó, não sei da perda, tu tá quase na vida de uma doutora. Quase. A gente estuda em casa e aprende, né? Ai, que gostoso e ó, é tão bom quando a gente aprende as coisas. Olha só, combate a inflamação no corpo, previne também doenças de Alzheimer, melhora o sono, a pele agradece, o cabelo agradece, a unha agradece, o emagrecimento também agradece. Olha só, é super fácil, rápido e é porreta. Nós vamos precisar aqui de dois tomates Olha aqui, eu tenho aqui dois tomates Eu tenho aqui duas colheres bem cheias de salsa Filó, posso pôr o coentro? Pode Posso pôr a couve? Posso É que a salsa, ela desincha demais Tenho 250 ml de água Nós vamos usar a pimentinha do reino Mesmo, filó, mesmo A pimenta do reino não pode ser usada em grande quantidade Então é uma pitadinha, um dedinho, uma colherzinha Bem rasinha de café de pimenta do reino E uma pitadinha do sal rosa É por isso que ele é chamado de suco rosa É o sal do Himalaia A gente vai pôr também uma pitadinha Pra dar aquele saborzinho maravilhoso Vamos lá? Olha só Eu já tô salivando, vou colocar a água aqui, certo? 250 ml de água Dois tomates bem lavados Com pele, semente, tudo filó Tudo, tudo de bom Tudo Coloquei aqui as duas colheres de sopa bem cheia de salsa Certo? Amiga, eu tô lhe contando tudo isso Tu mete gostei aí, viu amigo? Mete bronca aí Pro YouTube ver que você gosta mesmo dos vídeos Vou colocar aqui Olha aqui, ó É só uma pitadinha Só uma pontinha pra dar um saborzinho do sal Do sal, não, do sal do embalaia rosa E vou colocar aqui também, ó Só pra vocês verem A pimenta acelera o metabolismo Faz a gente emagrecer Filó, tem o pimenta no meu quintal Posso pôr? Gente, eu também adoro pimenta, né? As pimentinhas naturaisinhas Olha aqui, ó Bem pouquinho Mas só que a pimenta, a malagueta Ou a dedo de mosca Qualquer pimenta vai ficar mais ardida Do que nessa mistura Do que a pimenta do reino Eu já estou só animada Porque eu sou golosa mesmo De natureza Que a gente assume todos os B.O. E agora a gente vai liquidificar Filada, ser da terra Meu amor, é babado É rapidinho Pera aí Música Segura, sinira Quem lembra da novela da sinira? Segura, sinira Olha só O cheiro que está na minha cozinha Vocês não tem base, não Como diz o povo Quem tem um dos banhos Fá, vocês não tem base, não Olha aqui, ó Ai, que coisa mais linda Olha isso Ó Gente, olha isso É saúde Filada, ser da terra Mas eu vou perder tanto pelo Vai, você sabe por quê? Você vai beber por oito dias seguidos Substituindo pelo jantar, certo? Filada, mas vai me dar uma fome, filada Aguenta Quer emagrecer? Meu bem O resultado vem com o seu esforço Milagre não existe, tá? Mude a sua alimentação Mude os seus hábitos, né? Do dia a dia Dá uma corridinha no parque Faz uma caminhada Dança atrás Como de correr atrás do marido Se ele não tiver fazendo nada de errado Dança com ele Faça qualquer tipo de exercício Coloca o filho nas costas Faz agachamento Enfim, movimente-se, tá? Deixa eu beber que eu tô salivando Mete um gostei Se inscreva no canal Porque aqui, amor Aqui no Coisa de Filó É babado Não jogou no WhatsApp No grupo da família Joga lá Eles precisam conhecer também Coisas de Filó Porque aqui, além de cuidar Da saúde do corpo A gente cuida da saúde Do coração Da cabecinha Da alma E aqui a gente é muito feliz Com a alma do bar Bye!